E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo à nossa primeira aula do nosso evento, né? Nosso evento A Jornada do Kung Fu do Zero. Muito obrigado por estar aqui. Acredito que muitos que entraram agora ou estão entrando viram nossas propagandas no YouTube, no Instagram, no Facebook. E acredito que muitos se interessam pelo Kung Fu. E esse é o meu trabalho, é divulgar Kung Fu pelo mundo para aqueles que têm interesse. Para começar, quem não me conhece, meu nome é Ye. Meu nome é completo, né? Ye Xin, em chinês. Mas o pessoal me chama de Ye, o professor Ye aqui na academia. Tenho 35 anos. Eu nasci na China, vivi até meus 13 anos na China. E logo estou no Brasil há 22 anos. E assim que eu cheguei no Brasil, comecei a treinar Kung Fu com o meu mestre, o grande mestre Shang Kauai, da Academia Sino-Brasileira de Kung Fu, no qual ele era amigo do meu pai, né? E meu pai me introduziu nessa academia do mestre Shang, e eu treinei com ele até ele falecer recentemente. Tenho mais de 20 anos de treino de Kung Fu, e eu dou aula há mais de 10 anos também, porque eu gosto muito, e hoje em dia vivo de Kung Fu aqui na minha academia. E recentemente resolvi fazer esse projeto online para divulgar o máximo de Kung Fu para todo mundo que tiver interesse. Eu sei que muitos de vocês são de interior, de São Paulo, do Brasil, gostam de Kung Fu e não têm academia de Kung Fu na sua cidade, na região onde vocês moram. Por isso fiz esse projeto para vocês também conhecer, e quem sabe no futuro até seguir, né? Treinando comigo. E esse é o objetivo do nosso evento aqui. E nesse evento eu vou fazer uma promessa para vocês que vocês vão conhecer o Kung Fu, aprender alguns golpes de Kung Fu, do Shaolin, do meu estilo, de qualidade e com profundidade. Vocês vão aprender, sim, conteúdos bons de Kung Fu online, em casa, com conforto, né? Só com clica de botão no computador, e vocês vão sentir bem com esses exercícios de Kung Fu, vão aprender, sim, dar um soco, dar um chute, se defender. Tudo isso através método online. Hoje em dia eu tenho a minha academia aqui, né? Como eu falei, tenho aproximadamente 100 alunos presenciais comigo, treinando durante a semana, e mais de 50 alunos online. Como eu consegui treinar e dar aula online? Porque por causa do lockdown, né? Do pandemia, todo mundo sabe, em 2019, início de 2020, comecei a dar aula online. E com esses dois anos de experiência, eu consegui dar aula com muita gente online, no Brasil, até fora do Brasil. Tenho, inclusive, um aluno na China, que treina comigo. E a gente conseguiu, né, trocar a experiência de ensino e de aprendizado, e eu montei uma metodologia online de ensino eficaz, porque com tanto tempo, esses alunos aprenderam conteúdo com qualidade e profundidade, com minha orientação. E assim, eu estou aqui tentando divulgar essa metodologia para vocês também poder, né, aprender e curtir o Kung Fu. Como eu falei para vocês, eu treinei a Kung Fu há mais de 20 anos, e esses anos eu aprendi algumas coisas muito importantes, que eu gostaria de saber desde o início. O primeiro, é quando você vai aprender Kung Fu, você não precisa ter pressa. Tudo é feito, tem que ser digerido, né? Todos os exercícios que vocês fazem, você tem que absorver, digerir, e passar, manifestar esses conhecimentos através de você. Para ter isso, paciência é essencial. Todo mundo fala, né, o Kung Fu precisa de paciência, o Kung vai te dar paciência e disciplina. Mas para você ter paciência e disciplina, você tem que se dar oportunidade de desenvolver paciência e disciplina. Como? Simples, treinar um pouquinho por dia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, acumulando, né, aumentando aquele famoso 0,001% por dia, e depois de um ano, dois anos, vocês já vão ver que vocês vão avançar muito. Não seja muito apressado, né, no começo, paciência e disciplina. Absorva o conhecimento, mastica bem. Igual comida, se você engolir a comida muito rápido, você não vai conseguir digerir direito, vai passar mal. Então, aqui é a mesma coisa, o conhecimento de qualquer área, você tem que mastigar, absorver aos poucos, e assim vocês vão se nutrir desse conhecimento e desenvolver um Kung Fu de qualidade. Além disso, na prática, eu descobri que, para qualquer arte marcial, qualquer um, Kung Fu, Boxe, Taekwondo, Karate, Jiu-Jitsu, Muay Thai, você não precisa saber muita coisa para ter qualidade. E qualquer, independentemente do nível de qualidade que você quer alcançar, ele passa por três pilares importantes. Primeiro é condicionamento, treino de condicionamento. Você tem que se condicionar, fortalecer, alongar. Tem vários condicionamentos que são essenciais para um lutador. Como eu falei, força, flexibilidade, reação, equilíbrio, precisão. E o segundo, técnicas. Você precisa saber técnicas de arte marciais, de arte marcial, que você está treinando, para você saber a área que é arte marcial. Um soco, um movimento de Kung Fu, um soco de boxe, um cotovelado, um Muay Thai. Essas técnicas são importantes, mas essas técnicas não valem nada se você não tiver o condicionamento, que é o primeiro. E o terceiro pilar, que também é muito importante, que também vai fortalecer os dois anteriores, que é a experiência. Não importa qual que é a arte marcial que você for fazer, você tem que ter experiência de prática. Tanto na luta, como na apresentação, como no treino em si. Você precisa ter experiência para refletir sobre tudo o seu treino. Se isso fez efeito para mim, se isso foi bom, o que foi ruim, descartar o que é ruim, agregar o que é bom, como o Bruce Lee disse. Então, tudo isso vai gerando um círculo virtuoso para você agregar cada vez mais para o seu treino. O seu treino vai crescer, a qualidade vai aumentar, vai ter profundidade, vai ter qualidade no seu treino. Então, são três pilares fundamentais no treino. O primeiro, condicionamento. Segundo, técnica. E terceiro, prática. E nessas três aulas que vamos fazer essa semana, dia 1, 3 e 5, eu preparei justamente nessa ordem. Essa primeira aula vai ser treino de técnica, onde vou passar muitos movimentos para vocês. Desculpa, não técnica. Essa primeira aula, eu vou passar para vocês os exercícios de condicionamento. Para você ter força, elasticidade, para você aprender os golpes básicos, se condicionar dos movimentos, para depois, na segunda aula, nós aprendemos as técnicas fundamentais, básicas, para vocês poderem entender o que são movimentos de Kung Fu, técnicas de Shaolin. E no final, terceira aula, vamos fazer o treino de prática. Aí vocês vão colocar tudo o que vocês aprenderam em movimento, em uso, e assim vamos criar essa estrutura de treino. Essa estrutura, ele é válido para qualquer nível de aprendizado. tanto iniciante, quanto intermediário, avançado, mestre, não passa, ninguém foge desses três pilares, porque ele é um fundamento universal para todas as artes, não só a arte marcial. Tanto dança, acrobacia, ginástica, tudo precisa disso, tá bom? Então é isso. Com tudo isso dito, vamos para a nossa primeira aula, tá bom? Então, vocês prepararam? Precisamos de espaço, aqui atrás, eu tenho aqui comigo o nosso tatame, uma garrafa da água, para quem esqueceu, já pode pegar agora, e também uma toalha, alguma coisa se precisar, para a gente enxugar, porque o treino vai exigir um pouquinho do seu condicionamento. Vamos lá, para explicar para vocês, o cumprimento, né, a reverência do Kung Fu é assim, a mão fechada com a mão direita, essa minha direita, não sei se está espelhado para você, essa minha mão direita fechada, com o dedão apontado para dentro, mas encolhido aqui, e a mão esquerda aberta aqui, cobrindo aqui a face da palma. As duas mãos na altura do externo aqui, nesse ossinho, no meio desse osso aqui, na frente, essa é a reverência do Kung Fu, tá? Se você ver no filme, alguém fazendo assim, você já sabe, é a reverência do Kung Fu, arte marcial chinesa, tá bom? Vamos lá? Começando, arruma seu espaço, veja se tem distância suficiente para você mover os braços, as pernas aqui, essa distância aqui, aí, juntando os pés, coluna ereta, vamos reverenciar. Pronto, agora vamos fazer aquecimento. Começando, vamos na cintura, manter a coluna ereta, vamos aquecer os pescoços, girar o pescoço para um lado, faz um círculo bem grande, sinta as articulações se soltando, aquecendo, movendo, para o outro lado, vira, relaxado, é normal ouvir espalos, porque o pescoço tem muitas articulações, não usamos tanto no dia a dia. Agora, para a esquerda e direita, continua a longa no pescoço, aí, agora, para baixo e cima, aí, agora, solta os braços, vamos alongar os ombros, juntar os braços para frente, relaxa, não precisa pôr muita força, só deixa aí, esticar, ampliar o movimento. Agora, vamos jogar para trás, dando um círculo bem aberto, aí, agora, vamos abrir e fechar. durante o exercício, o treino, quem tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário, vou deixar, vou tentar explicar o máximo que eu puder, o texto, o chat, agora, roda a cintura, roda um de um lado, para o outro, vamos dar a mobilidade para o nosso abdômen, e o lombar, andando, agora, coloca a mão na cintura, vamos rodar o quadril, girando, um círculo grande, tudo isso vai liberando, a mobilidade das articulações, para a gente poder fazer movimento mais amplo depois, aquecimento é essencial, troca, um círculo bem grande, aí, agora, vamos levantar o braço, e inclina para o lado, com a outra mão na cintura, inclina para o lado, aí, outro lado, estica o braço, e vai, balançando, voltou, agora, vamos chutar para cima, como se fosse chutar a peteca, isso aqui, batendo na mão, tirando, bem para cima, chuta, na sola do pé, para cima, chutando para cima, e aí, agora, vamos virar para fora, jogando o pé para fora aqui, e subindo, mostrando o sola do pé, para cima, sola do pé para cima, baixa no sola do pé, se puder, aí, próximo, junta os pés, vamos dobrar um pouquinho as pernas, colocar as mãos em cima do joelho, vamos girar os joelhos, esse exercício vai amplificar o joelho, esquentar, preparar para os próximos movimentos, trocou de lado, vai, aí, tá bom, agora, mãos na cintura, fica na ponta dos pés, e desce, sobe, desce, tenta subir o máximo que puder, esse exercício vai esquentar o nosso tornozeiro, e panturri, sobe, e desce, agora, vamos mais rápido, sobe e desce, aí, agora, próximo, vamos cruzar os dedos aqui embaixo, com palmas para cima, vamos subir, virar as palmas para cima, esticar o máximo que puder, pode respirar naturalmente, estica, coloca os braços do lado da orelha, o mais esticado possível, pode afastar um pouquinho os pés, a largura do ombro aqui, manter aqui em cima, aí, acabou, solta os braços, vamos descer, vamos descer, com as pernas esticadas ainda, vamos descendo, tentar encostar a ponta dos dedos no chão, se conseguir é muito bom, se não conseguir, não tem problema, pode manter aqui, e balançar para baixo, naturalmente, relaxado, deixa balançar, para baixo, esse alongado, dentro, é muito bom para a saúde, para liberar, as tensões das pernas, das costas, aí, vamos dobrar as pernas, subir, cruzar o dedo de novo, vamos levantar, aí, quem puder, joga a barriga um pouquinho para frente, fazer um pouquinho negativo, olhando para cima, estica o abdômen, aí, soltou, estica as pernas, balança para baixo, tenta soltar a massa que puder, as costas, as pernas, relaxado, é muito importante, para a gente conseguir fazer, alongamento, porque a tensão atrapalha, vamos soltar, aí, tá bom, só mais um inversivo, para a gente soltar as pernas, colocar uma perna à frente, outra atrás, desse jeito, mais ou menos distante de um passo, essa perna de trás, vamos jogar para cima, fazendo esse alongamento, vamos dar mobilidade para a perna, ponta do pé para cima, solta para cima, bom, vamos fazer dez vezes, um, dois, três, não precisa jogar com força, tá, quatro, só sobe, cinco, até onde estiver confortável, seis, sete, oito, vai subir, aos poucos, nove, e dez, tá bom, outro lado, distância de um passo, lá, prepara, vai, um, dois, vai voltando aos poucos, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez, e aí, coisa difícil? Esse momento é um pouquinho diferente, realmente a gente não faz isso no dia a dia, então vamos tentar repetir, tá, vamos tentar repetir mais dez para cada lado, para a gente soltar a perna, porque é importante para a gente dar chute depois, então vamos lá, mais dez vezes para cada lado, um, sobe, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos lá, só mais uma vez para o outro lado, prepara, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, aí, tudo bem? Muito difícil? Aí, vamos descansar um pouquinho, esse é o final de aquecimento, respira, toma água, agora vamos começar com os movimentos em si, para começar vamos fazer duas bases, duas bases simples do Kung Fu, as primeiras bases, tá, o primeiro chama cavalo, vamos fazer assim, coloca a mão na cintura, daqui, vamos dar um passo para o lado, equivalente a três pés distante, aqui ó, um pé, dois pés, três pés, nessa distância, vamos virar para frente, colocar os dois pés, não precisa ser totalmente de frente, pode ser um pouquinho de lado, e abaixar, essa posição chama de cavalo, porque parece estar montado em cima de um cavalo, ou sentado em cima de uma moto, uma moto grande, antigamente era cavalo, aqui ó, um cavalo no meio, essa é a posição do cavalo, tá bom? Não precisa abaixar muito, tá, aqui eu estou fazendo a altura padrão, na China eles exigem essa altura aqui, 110 graus de ângulo, vocês podem fazer mais alto aqui, tá, não tem problema, tá bom? Importante agora é saber, essa distância de três pés, não pode fazer muito pequeno, fica assim, ou muito grande, fica assim, não tem mobilidade, três pés de distância, tá, mais ou menos um metro, tá bom? Mãos na cintura, vamos fazer cinco vezes para cada lado, vai, um, abaixa, e volta, para outro lado agora, dois, faltou, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e aí, muito difícil? Então, essa é a primeira base, base do cavalo, em chinês nós chamamos de ma pu, ma pu, tá, ma em chinês é cavalo, e pu é base, ou passo, passo de cavalo, ou base de cavalo, tudo bem? Falando em chinês, vamos repetir mais uma vez, cinco para cada lado, agora vamos contando em chinês, tá bom? Yui Bei, Yui Bei em chinês significa preparar, bom? Yui Bei, começando para esse lado da música, Yi, Ar, Sai, s, O, six, seven, eight, one, 지, five, E aí, tudo bem? Respira, descansa. Não é tão difícil, né? É só questão de prática. Com o tempo, vocês vão ganhar memória muscular e essa distância fica fácil, tá bom? Agora, vamos para a segunda base, segunda base, né, do Kung Fu, que também é muito importante, chamar base de arqueiro, ou base arqueado, que é essa base aqui. Aqui. A perna da frente dobrada e a perna de trás totalmente esticada e o corpo virado para frente. Base arqueado, ou arqueiro. Dizem que antigamente usam arqueiros para poder puxar, né? Fazem essa base aqui para poder soltar a flecha com precisão, tá? Base arqueado, ou arqueiro, em chinês chama Kung Fu. Kung é arco, Kung é base. É base arqueada, arco e flecha. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Vamos na cintura, vamos dar passos para frente. Voltar aqui, vai para frente. Um, um passo. A distância dos pés é de três pés, igual cavalo. Para frente, pode ser uma linha aérea aqui. E empurra de volta. Voltou. Outro lado. Dois. Primeira coisa. Perna da frente arqueada, trás esticada. Voltou. Três. E nesse ângulo aqui, ó, tá vendo? Meu joelho está em cima do meu pé, tá bom? Então, cuidado para não fazer muito curto assim, né? Desse jeito, você não treina a sua perna. E desse jeito, muito para frente, machucar o joelho. Então, o joelho fica em cima do pé, tá bom? Volta. Quatro. Joelho em cima do pé. Volta. Cinco. Volta. Seis. Mantenha a coluna aérea. Volta. Sete. Volta. Oito. Voltou. Nove. Volta. Dez. Aí. Agora, vamos fazer para o outro lado, contendo em chinês. Yubei. Lembra do Yubei? Significa preparar em chinês. Yubei. 1 2 3 4 U Lê Ti Pá Jiu Chi Aí Tudo bem? Então essa segunda base Kung Fu chama arqueiro Ou arqueado Kung Fu Em chinês Tudo bem? Querendo descansar um pouquinho Tomar água Essas bases São importantes Para fortalecer a perna Qualquer arte marcial Que você for treinar As pernas são mais importantes Porque são elas que dão base Dão fundamento Para você dar golpe de mão Ou de perna Então sempre primeiro As pernas Tudo bem? Tudo bem? Agora vamos fazer Exercício de mão Socos Dá soco Muita gente vai pensar Você dá um soco Soco na verdade É uma coisa instintiva Que nosso corpo tem É que fechou a mão Vai dar um soco Só que Existem maneiras Mais eficientes Eficazes De dar soco Por isso vem as artes marciais As artes marciais te ensinam Como dar um soco Com o maior proveito Da sua força Da sua energia Então vamos fazer Alguns exercícios Para condicionar A força Do seu soco Bom No comigo foi assim Nós seguramos Fechamos nosso soco Soco Dedão por fora Segurando o indicador E dedo no meio Cuidado para não Pôr dedo no meio Dedão aqui dentro Por fora E área de impacto Vamos pensar Nesses dois ossos Aqui É onde vai acertar O adversário Tá bom? Aqui Soco na cintura Coloca aqui na altura Do quadril Do lado desses ossinhos Joga o cotovelo Para trás Assim Nós vamos ter Uma distância Boa para a gente Estender o braço Vou esticar meu braço E virar a bola Para baixo Essa rotação O soco sai rodando Vira a bola Para baixo E quando voltar Ele vai voltar Com a palma Para cima Essa rotação Do braço Vai te dar Sustentação Do soco E essa rotação Da cintura Vai te dar Extensão Do soco Seu soco Vai ser mais longo Aí você vai alcançar mais E vai ter mais distância Para explodir Por isso é bom Rodar a cintura Esticar o braço Qualquer arte marcial Vai te ensinar isso Aqui nosso exercício É esse aqui Soco na cintura Peito aberto Cotoveiros para trás Vamos esticar E dar o soco Não vamos colocar Força agora Tá bom Vamos acertar a técnica Estica o braço Volta Enquanto um soco sai Outro volta Eu vou voltar virando Para baixo E estica Volta E estica O soco que está na cintura Sempre com a palma para cima E soco que está socando Sempre com a palma para baixo Tá bom Vira Estica Estica Vamos rodar a cintura De frente Eu rodo Quase totalmente de lado Porque no Pugifu Shaolin Nós usamos Socos bem longos Faz parte do sistema Do Pugifu Chamando de punho longo Nós esticamos Bem o soco Para ter máximo de alcance Estica Vira Estica E lembra Que o braço Que volta Também é importante Na hora de socar Porque ele vai dar Essa força aqui Para o meu outro soco sair Então Quando você soca Puxa a força Puxa esse braço para trás Com um pouquinho de força Para a gente ter Essa harmonia De pontação No corpo E os pés Não saem do lugar Por enquanto Tá bom Vamos lá Fazer dez vezes Juntos Estica um braço Aqui Estende Toca na cintura Vamos lá Um Dois Agora pode Por força Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nesse exercício Cuidado Para não inclinar Para frente Não se curvar Durante o exercício Vamos esticar Bem na coluna E o braço Tá bom Na hora de lutar A gente tem colher Mas agora Exercício é assim Tá bom Agora é chinês Vai E Ar Sa Su U Leu Chi Ba Jiu 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 Tudo bem? Mais uma vez Importante Estica o braço Coluna ereta Vira a cintura Deixa os pés firmes E roda a cintura I A Sa Si U Leu Chi Ba Jiu Jiu Muito bem Agora Vamos Juntar o soco Com as bases Vamos fazer Em arqueiro Esse lado Base de arqueiro Soco na cintura Vamos dar Dois socos Nessa base Eu tô com Minha perna Esquerda Na frente Pra isso Eu vou esticar Meu braço Direito Meu braço Esticado E a perna Na frente São lados Opostos Tanto faz Seu lado Se tá Com a perna De um lado Na frente Estica o braço Do outro lado Daqui Vamos dar Dois socos Um Soquei E soquei Voltei Para o momento Anterior Tudo bem? Inicial Vai Dois Soco Soco Nesse exercício Continua rodando As cintura Três Soco 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 Quatro Cuidado Para não tirar Qualquer do chão Tá? Por enquanto Vamos manter O pé no chão Vai Cinco Seis Sete Estica Teu braço Traz Oito Nove E dez Aí Vamos para o outro lado Carqueiro Minha perna direta Na frente E meu braço Esquerdo Esse braço Tem que esticar Tá bom? Vai dar uma Esse braço De lado de trás Esse lado de trás Esse braço De trás É o braço Que tem mais força Então vamos esticar Para ter mais alcance Vai I Soco Soco A Estica Estica Sa Su Roda a cintura O Leu Ti Fa Ti Eu Ti Tá bom? Base de arqueiro Soco duplo O importante É rodar a cintura Estender Tudo isso Vai ser Muito importante Na hora de condicionamento E assim Como na hora da luta Tudo bem? Depois desse soco Vamos fazer O chute Nosso primeiro chute A mãe de todos os chutes Que eu falo No Kung Fu A gente chama de Chute chicote Em chinês Chama Tan Tui Tan É Estilinga Esse momento aqui Tan De estilingue Tui É a perna Então Perna que estilingue Que esticoteia Esse momento aqui Vou levantar o joelho E estender Minha ponta do pé E voltar Nesse momento Dá uma cadência De movimento Quadril Joga a perna A perna Joga meu pé Para frente Faz um chicoteado De baixo Para cima Esse movimento Vai me dar Força de cintura Vai gerar Uma cadência E velocidade E com isso A força É direcionada Para a ponta do pé Na defesa pessoal E no movimento tradicional Nós chutamos genital Chutar o saco Que é o chute mais repetitivo Ou se não Chutar o queixo Aqui Na frente Tá bom? Claro Para chutar coisa dura Pessoas tem que usar calçado Mas vamos treinar Esse mecanismo Quem quiser depois testar Numa árvore Um saco de pancada Um calçado Para você sentir A potência desse chute Para fazer esse chute Vamos ficar em uma base Arqueiro mais alto Mais neutro Não precisa abaixar tudo Daqui Vamos fazer Dois movimentos Um Levanta Joelho Dois Estica a perna E volta Tá bom? Só isso Um Dois Um Dois Um Dois Tá? Vai Levanta Um Dois Antes de chutar mais baixo Não tem problema Um Dois Com o tempo de treino Você vai ganhar alongamento E vai chutar mais alto Um Dois Um Dois Um Dois Aí Do outro lado A mesma coisa Posição Vai levantar joelhos Dois Atira E vamos Um Dois 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 O meu pé está apontado para frente Durante o chute Eu vou virar ele um pouquinho para o lado Assim eu consigo levantar a perna Chutar e com equilíbrio Se seu pé está de frente Fica mais difícil equilibrar Então pode usar esse recurso Durante o chute Virar pé para depois dar o chute Assim você vai ter mais sensibilidade Agora vamos juntar esses movimentos Dar um chute só Em vez de um, dois, vamos fazer de uma vez Aqui nessa posição vamos fazer assim Um, parta e volta Levantou, chutou e volta Tudo em uma coisa só Prepara, levanta as mãos aqui Vai, um, chutou e volta Dois, chuta e volta Lembrando de virar pé Três, chuta Quatro Cinco, atira e volta Seis Sete Não precisa de muita força Oito Acostuma algum movimento Nove Dez Outro lado Relaxado Como se fosse jogar água do pé fora Pisou na pós da água Joga a abatória Atirando Prepara Em chinei da água E Um Dois Dez Dez Dois Dez 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 Tudo bem? Cansados? Dez Vamos dar um intervalo aqui, vamos tomar uma água. Lembra que não precisa fazer com muita força por enquanto, tá? Importante é entender o mecanismo do movimento. Tanto de rotação, de cintura, de atirar o pé. Primeira coisa, solta seu corpo, condiciona os movimentos, não precisa de força. Entender o exercício é mais importante do que ficar repetindo. Quando eu treinava com o meu mestre, ele ensinava o movimento, eu pegava o movimento e repetia 200 vezes. Só que eu percebi que não adianta repetir 200 vezes errado, né? Tem que perguntar para o mestre, tem que prestar atenção nos detalhes, e assim você vai evoluindo com qualidade. Lembra, qualidade, entendimento, aprofundamento, são elementos muito mais importantes do que quantidade de movimento, tá? Não adianta repetir 200 vezes errado, não faz como eu fiz, né? Aproveita seu tempo para entender, tá bom? Vamos lá. Relaxa um pouquinho, respira. Agora vamos repetir mais um pouquinho esse chute, tá? É muito importante. Posição de glútea, vamos lá, relaxa o lombo, levanta as mãos, as duas mãos aqui na obra do queijo, prepara e vai. I, atira e rola. I, 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 Tio, Tio. Tio. Troca de lado, prepara, relaxa o lombo, segura. Posição. I. R. Tio. 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 Chi. Pa. Chi. Chi. Aí. Tudo bem? Agora vamos fazer a revisão dos socos anteriores. Soco na cintura. Agora, em vez de fazer soco aqui em cima, vamos afastar um pouquinho os pés. Treinar um pouquinho a nossa base de cavalo. Soco na cintura. Estica o braço. Qualquer um, vai ser esquerda ou direita, faz. Vamos dar um soco de cada vez. Dez vezes junto comigo, vai. E roda a cintura. A. Sá. S. U. Leu. Chi. Pa. Chi. Chi. Muito bem. Agora vamos virar para arqueiro. Estica o braço de trás. Solta o duro. Mais cinco vezes. Para. I. I. Ar. San. Su. U. Troca de lado. Estica o braço de trás. Perna frente. O outro lado. Braço de trás. Repara. I. Ar. San. Su. I. Soco. Tudo bem? Estes são conteúdos de golpe de hoje. Agora vamos introduzir o último elemento de hoje, que é a defesa. A gente já aprendeu a socar, né? E o último elemento, que é como defender esse soco. Se soco veio reto em sua direção, quando um objeto está com toda a força em uma única direção, ele tem muita força na direção dele. Só que ele tem pouquíssima resistência na direção perpendicular a ele. É a física do vetor, né? Quando o vetor está condicionado para a única direção, ele está em mínima resistência para movimentos perpendiculares. Então, vamos interceptar esse soco frontal com a defesa lateral. Desse jeito aqui. Imagina um soco indo na sua direção. Você vai, né? Daqui, você vai levantar o braço e tirar aqui. Dedão para fora aqui. Nessa direção aqui. Passando em frente do rosto. Vê o soco na sua direção. Então, pá, você tira para o lado, tá bom? Essa é uma das melhores defesas e fácil de fazer. Existem várias, mas essa aqui funciona em várias situações, tá bom? Vamos fazer daqui. Soco na cintura. Solta o braço. E vamos subir por dentro. Aqui é uma direção do dedão aqui. E pá, defendendo a altura da sobrancelha. Por que na altura da sobrancelha? Porque de sobrancelha para baixo tem nariz, tem boca, tem dente, tem olho. São todas coisas frágeis, né? Daqui para cima é crânio. É a coisa mais dura do corpo. Muito dura. Bom, então daqui para cima está seguro. Soco na cintura. Estica o braço. Passou em frente do rosto aqui. Já tá bom. Não precisa abrir muito. Dá sempre ficar exposto. Daqui já tá bom. Voltou. Outro lado. Estica o braço aqui. Levanta e passou. Passou. Para o lado. Abaixa, levanta e passa. E esse ângulo aqui, 90 graus aqui. Natural. Não defende muito para dentro, tá? Que não dá tempo. O soco pode te atingir antes de você conseguir. Se for muito aberto, perde força. 90 graus. Tá bom? Desse jeito aqui. Agora vamos fazer 20 vezes em seguida, tá bom? Prepara. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá bom? Bem perto do rosto, hein? Não passa muito. Aqui, ó. Passou no rosto, já tá parando. Agora em chinês. I. A. San. Si. U. Leu. Chi. Fá. Jou. Shi. Tudo bem? Essa é uma defesa simples e eficaz. Eficaz, tá? Agora, uma coisa extra. Vamos colocar essa defesa junto com o contra-ataque. Ó. Daqui. Nessa posição. Vamos defender. Defendi o soco aqui. O que eu faço? Eu vou dar um soco contra-atacando. Vou deixar minha guarda aqui pra me proteger. E dar um soco pra frente contra-atacando. Tá bom? Um atrás do outro. Um. Defesa. E em seguida, ouvir minha cintura e ataca. Meu soco vai ficar aqui do lado da minha cabeça. Porque eu puxei ele pra trás, né? Pra dar soco. Que ele fica aqui me protegendo. Tá bom? Posição. Um. E. Dois. Voltou. Agora vamos fazer pra outro lado. Um. E dois. Voltou. Um. Defesa. Dois. Vira corpo e soco. Voltou. Um. Dois. Voltou. Um. Dois. Volta. Um. Dois. É normal nessa hora você trocar, né? Você não sabe qual lado fazer, qual lado defende. Não tem problema, tá? Importante é entender. Uma defesa e outro ataque. Os lados podem errar, não tem problema. Tá? Vamos lá. De novo. Mais rápido, vai. Um. Dois. Volta. Outro lado. Um. Dois. Volta. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Fazer de lado. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Tudo bem? Vamos repetir mais dez vezes agora em chinês. Tudo de uma vez. Prepara. I. Voltou. Ar. Volta. San. Su. U. Liu. Chi. Pa. Chi. Chi. Aí. Vamos descansar um pouquinho. E aí, conseguiu fazer? Muito difícil? No começo pode ser um pouquinho difícil, tá? Porque vocês ainda não têm memória muscular. Na próxima aula vocês já vão ver que vai ser mais fácil, porque nosso músculo é como fosse o cérebro. Eles têm memória. Eles decoram o movimento para nós, para que cada vez a gente consiga executar esses movimentos com mais precisão, naturalidade, tá? Tudo normal. Esses foram alguns exercícios básicos para condicionar nosso corpo, que vai te dar força, alongamento, extensão, precisão. A gente treinou as coxas, os braços, rotação de cintura, defesa, até introduzir um pouquinho de técnica, né? De defesa e soco. Tudo isso para quê? Para que na próxima aula, quando a gente for treinar, o nosso segundo passo do treino, que é técnica, fica mais fácil. Uma vez tenha esse corpo condicionado, né? Não importa o nível de treino, pode ser iniciante ou intermediário avançado. Tendo o corpo condicionado, nós vamos para a parte da técnica. Assim vocês vão executar as técnicas com mais qualidade. E assim, na hora de prática, fica mais fácil, tá bom? Fica mais natural. Não tem como você ir para a prática de uma arte marcial sem ter condicionamento e técnica. Vai fazer tudo errado. Ou nem saber o que está fazendo, tá? Esses elementos fundamentais são, literalmente, raízes da nossa arte marcial. Nenhum arte marcial fode disso. Toda arte marcial precisa de fundamento e depois técnica e depois prática, tá bom? Então, esse é o conteúdo de hoje. Vocês aprenderam esses movimentos. Guarda esses movimentos para a próxima aula que nós vamos usar esses movimentos para criar algo mais complexo. Vamos fazer um lego. Eu tirei as peças hoje. Amanhã, ou não. Depois de amanhã, dia 3, vamos pegar essas peças, encaixar e dar forma a essas peças. E depois vamos colocar essa forma em movimento e na prática, tá bom? Vou ensinar com vocês como usar esses golpes na luta. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro passo da nossa jornada do Confudo Zero com o professor Ye. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui hoje. Nós veremos no dia 3. E se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para meu WhatsApp. Vocês já sabem qual é. Vocês estão nos grupos. E quem não estiver nos grupos, por favor, entra nos grupos, que é importante para a nossa comunicação, tá? Porque são muitas pessoas para a gente gerenciar. E nós veremos. Vamos finalizar a aula de hoje com uma reverência. Poder são. Nós veremos dia 3. Na próxima aula, na quarta-feira, dia 3 de agosto, eu vou explicar como funciona o sistema de graduação aqui da Academia Zen Marcial. Vejo vocês lá. Eu vou explicar como funciona o sistema de graduação.